E eu gostaria, eu estive aqui olhando no horário das lideranças hoje, o companheiro, desculpa viu vereador, o companheiro Tiago Partelini, ele tem fala hoje no horário das lideranças. Talvez a prisão já vai estar até fora, fora de cobertura, mas eu gostaria, viu vereador, que vossa excelência, que vossa excelência, viesse aqui nessa tribuna hoje e nos desse, não só para mim que estou correndo, mas para todas as pessoas que estão aqui, que tem quase 100 pessoas aqui hoje, que estão aqui para ouvir talvez explicações a respeito desse vídeo. E sei também que vossa excelência, que vossa excelência é muito contemplado, né, por um dos canais de televisão muito forte na nossa cidade. E vejo vossa excelência direto falando, inclusive hoje eu vi o senhor entrevista aqui na sessão. O senhor pedisse pedisse aí, se dar uma fala especial e que vossa excelência falasse isso aqui na tribuna dessa casa de vez e explicasse isso aqui na sessão. Esse acontecido do senhor ter usado aqui a tribuna há 15 dias atrás e ter vindo essa fala aqui. Eu não sei se tem um vereador de ver esse sentido também, ofendido do senhor. O senhor, questão de honra, presidente. Eu soube ser uma parte para poder fazer explicação, eu não vou esperar chegar no meu tempo de liberança, que é regenerar o meu direito de resposta. Eu tomei um tempo aí e nem me seguia o tempo do senhor. Eu não estou me permitindo o tempo. Eu vou dizer que o senhor respeitasse o meu tempo, para falar o meu horário do senhor. Se não quer ter tempo hoje, o senhor espera a semana que vem que o senhor tem tempo. Vossa Excelência faça, ou que Vossa Excelência faça o ofício para a rede de diretor do nosso município e que tivesse uma coletiva e dessa explicação para o povo do nosso município, que eles precisam saber dessas explicações. E para finalizar, o que eu quero dizer é que eu acho que a minha presença no Parlamento, a minha atuação, tem talvez incomodado o novo vereador. Uma vez que ele cita que a TV Guarapari está sempre entrevistando, sinal de que eu tenho bons projetos. Assim como outros mais, assim como até o próprio senhor também já foi entrevistado, que o senhor tem bons projetos. Se toda sessão eu venho aqui e a repórter me pede entrevista, é porque é sinal de que os projetos estão sempre relevantes aqui na casa. E talvez isso tenha incomodado a Vossa Excelência.